Ela tá muito patricinha, olha ela que roupinha, olha o short bem rosinha. Nossa senhora, que música foi essa? E aí, tudo bom? Eu sou a Vitória. Eu sou a Vivi. E está começando mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma de patricinha, uma de pátria. Pra quem conhece a gente, a gente não tem esse estilo menininha. Menininha. Então a gente... É, meio doidão. A gente usa tudo. Tem gente vira na disfarça. Enquanto a gente tem vergonha. É verdade, espera aí, rapidinho. Ah, ele saiu. Ah, o moço saiu. O moço tá ali. Tá, voltando. Então a gente vai na loja. Tá vindo mais gente. Quem quer ver a ideia de gravar? Eu. Cai-me embora, cai-me embora. Foi, foi, foi. Não, 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 não. Ai, moço. Voltando, a gente veio aqui nas lojas. Pra provar roupas. Menininhas. Roupas que a gente não compreende. É, roupas que a gente não e sim. E vai mostrar pra vocês. A gente vai montar looks patricinha e vai mostrar pra vocês. Então acompanha aí que a gente vai. É. Acompanha a gente. E se você gosta desse tipo de vídeo, né? Se você vai gostar desse tipo de conteúdo, de roupas, essas coisas, deixa o like. E se você não é inscrito, é novo aqui no canal, se inscreve aí. E bora lá pro vídeo. Eu gravei você quase caindo. Estamos indo, primeira loja. Ai, eu tô fazendo propaganda. Será que eu vou cair? Não. Vamos lá. Vai, gente, é nozado. Vai, Sina. Vai, gente. Gente, a gente chamou a Giovana aqui pra ajudar a gente a escolher roupa. E a gente achou esse lookzinho aqui, né? A gente é péssima. Não tá, porque a cor do verão tá laranja. E a gente achou... Pode ser péssima, né? É. Oh, meu Deus. Agora ela tá aqui. É achar 2,34. Porque, ó, a princesa aqui é magrinha. Eu acho que ainda vai ficar largo, mas... Não, a gente tinha que ser outra parte de baixo. Outra parte? Você não gostou dessa? Não. Tá vendo a nossa... Nossa stylist aqui. Isso aqui é pátia. Nossa, esse é muito pátia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Muito pátia. Só tem um pp e um pp. Oh, meu Deus. Pega. Pega só um é muito diferente. Pera aí. É um novo a isso aí. Tá. Um vestido. Tá. Segurando, vai ter que devolver. Oh, meu Deus. Olha só. Esse show... Eu não gostei daquelas frases. Que embalagem. Esse show está bonito. Só esse aqui que não tem no mal. Ah, essa faixa está feia, né? Tá feia. Tá legal. Mas é só tirada aí. Ah, pega com a saia mesmo. E esse show é branco? Não sei. Ah, eu gostei. Esse aqui é um shortinho branco? Aham. Então tá bom. Vamos experimentar. Vai shortinho branco. Shortinho branco, então. Pega alguma coisa pra você experimentar, só pra você entrar lá. Já experimentei. Eu posso entrar? Pode? Tá bom. Então, a gente está aqui na loja. Tem a parte na caixa. Nossa senhora. Vai ficar fácil. Você pegou o pp, né? Acho que é. É o que você deu pra mim. É o pp. Dia de compras com a mamãe. O pé não está aqui. A gente acabou de encontrar eles. Gente, olha que perseguição isso aqui. A gente acabou de encontrar o pé no dia. Aham, é o que você vai? Do nada, gravando vídeo e aparece. Isso é Londrina, né? Já posso escolher minhas coisas já? É, vocês vão pagar. Vocês vão pagar? Que nada, meu filho. Não vão pagar nada, não. Eu só vou experimentar e ir embora. A gente entrando no mesmo acabador que a gente tem, a vida inteira. Mas bora lá, vamos experimentar o primeiro look. Gente, eu fui pegar aqui o short, fui viajar, mas não pegou um short de a gente. Meu Deus. Mas a gente vai. Mas vamos ver. Gente, estamos aqui com um lookzinho com a minha saia GG. A Vivian com um vestidinho. A Vivian está se estranhando muito de água. Cadê o João? Um momento para a água. Eu vou, Nadal. Eu vou, né? Aqui. Então, olha o... Oi, super transparente. Dá para ver a minha calça GG. Olha o jeito que a gente... Deve ter uma gambéria aqui para ele ficar desse jeito. Mas vamos mostrar para a Giovanna ver a reação dela, vai. Abre a porta aí. Meu Deus, campanhas. Vai, colar. Ai, eu gostei. Amiga, mas olha aqui. Olha aqui, peraí. Segura aqui. Olha aqui. Obrigada. Ah, de por ser grande. É GG, né? Parece que saiu de tênis. Eu estou parecendo uma princesa. Graças a Deus. Eu estou parecendo uma princesa, sem vontade. É muito transparente, né? Bem fácil. Colocou errado porque não dá para fechar. Não dava. Não dava para fechar. Cara, faz uma gambiarra aí com a gente. Mas é porque... A mãe de Giovanna. Isso aqui fecha aqui também. Será? Sim. Não sei. Gente. Essas roupas aí não vão dar para fechar. Olha, acho que o meu vestido não combinou muito com o meu tênis. Mas é bonito. Mas ficou bonito. Ficou bonito. Mas não compraria. Eu acho que se ele fosse assim. Segura. Eu acho que se ele fosse assim. Mas é muito babado. Ficou muito senhora. O babado. O babado que é legal. Verdade. Vai, próxima. Vamos botar na bolsa. Não, não, não. Vai, não. O que é a água que vaza na minha bolsa? O que? A água que ela me deu. Água vaza na bolsa? Nossa, vamos pegar de roupa. Gente, vamos pegar de roupa agora. E vamos para a próxima loja. Para ver se a gente achou mais pátio. Porque aqui foi o mais pátio que a gente encontrou. Agora viemos na nossa segunda lojinha. Porque eu acabei de dizer que aqui vai ter mais coisa pátio. Mas eu não vou gravar muito. Porque ela aqui fica música no fundo. Daí dá direitos autorais. Gente, estamos aqui. Escolhemos dois lookinhos diferentes. Com sainhas. Com sainha. E esse vestido aqui. Eu e o Davi. Porque a gente vai fazer esse vestido aqui. Agunzinho. E tá com rasgadinho aqui. Acabei de ver. Eu vou ter que trocar. A Giovana. Não, é. Tá com rasgadinho. Mas vamos provar. E vou mostrar para vocês. É isso. É isso, gente. Eu não entendi muito o conceito da Giovana. Mas a Giovana disse que era a Paty. Então vamos confiar no estilo da Giovana e a Paty. Eu achei que esse chave ficou muito... É um short sale. A polpa da bunda. A polpa da bunda. O meu eu gostei. Só que assim... Tá bem, Lara. Eu acho que eu fui ver aqui para frente. A gente achou que era para trás. Entendeu? Só que para trás tinha essa polona aqui. Então deu para a gente colocar invertido. Mas eu gostei. Achei muito bonitinho. Tá muito roada, não tá? Só tipo não te... Caralho. Tiquito. Mas eu gostei. E agora a gente vai experimentar esse vestido. Não, primeiro a gente tem que mostrar para a Giovana. Eu... Olha esse short cut. Vou lá mostrar. Ai, olha que bunda. Eu vou mostrar lá. Gente, Giovana amou esse aqui. Ela gostou dessa... Ela gostou. Ela gostou dessa vez. Ela disse que ficou linda. Eu estou me sentindo uma freira. Bato e rezando nisso. Mas se Giovana gostou, você vai... Eu amei essa sainha, sério. Eu também gostei. Está batendo um ventinho lá embaixo. É sério, gente. Isso aqui parece uma dica de medo. Verdade. Um, dois, três. A gente está esperando aqui o vestido. O vestido. A Giovana foi pegar outro vestido para mim. Mas estava rasgadinho. Ai, gente. Quem já está experimentando? Eu vou. Eu vou fazer uma linda. Vem. Vai, Dudi. E a gente vai voltar com o vestidinho. Toda linda, maravilhosa. E fica bom, né? A minha filha está dando a arrumar as roupas. Gente, olha esse vestido. Parece que deve ser mais larga. Não sei se uma pessoa, né? E vai crescer o vestido. Mas olha aqui como ele ficou apertadinho. Olha aí, gente. Eu amei, mas eu não sei se eu levaria a mim. Tô na dúvida. Porque ficou muito linda, né? Vou ver a opinião da Giovana. Abre. Giovana! Ela está no verbo. Ah, Giovana. Alguém vem. Vai, vai. Não está fazendo sexo aqui, não. Mas eu gostei. Olha o que vocês têm. Olha o que eu achei muito chique. Eu achei muito chique, muito... Não sei. Você gostou? Sim, eu estava. Você gostou? Eu não sei se eu levaria. Eu gostei, mas não sei se eu levaria. Eu achei muito bom. O meu? O meu, mas está mais... O da Vivian está mais larguinho mesmo. Mas, tipo assim, assim você achou bonito. Mas é que também o tênis não está dando um salto e ia ficar bonito. Eu gostei. Ah, meu Deus. Mas é que o tênis não é lindo. É, o tênis não está ajudando. Sabe o pouquinho. Mas eu achei bonito. Não, eu achei bonito. Eu achei lindo. Só que eu não sei. É porque é vinho, eu só uso o preço. Eu só não sei. Mas esse é quase um preto. É quase um preto. É bom dar uma mudança de outro aniversário. É só assim. Aí vai ter que trocar. Entendeu? Mas eu acho que ficou de... Aí fica certo também, né? Não, é porque o meu está mais apertadinho mesmo. É. Vamos pensar. Vamos pensar e depois eu falo para vocês. Então, gente. Compramos vestido? Não. Não. Porque a gente vai pedir consulta... Ah, peraí, câmera. Porque a gente vai o quê? Pedir consulta para a nossa mãe. Porque é muito carinho, entendeu? É um... Um valor salgado. Entendeu? Salgadinho. Agora a gente está aqui comendo. A Giovana já está comendo aqui. Ela não espera ninguém porque ela está atrasada. Ela tem compromisso daqui 20 minutos. Era para ela já estar lá. Sabe por Deus. Vocês ficaram meia hora no trabalhador. Sério? Meia hora. A gente foi em todas as lojas do Shopping praticamente de moleque. Sério? A gente foi em duas lojas. Ai, que bom exagerar. A gente só foi em duas lojas. A gente só foi em duas lojas. Não anda isso? Agora a gente vai comer. E esse foi o vídeo, né? Deixe o vídeo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí no canal. E é isso. Um beijo. Comenta se você gostou desse tipo de vídeo. Gente, meu aplicativo não está funcionando. E se você gostou desse tipo de vídeo. E se você gostou desse tipo de vídeo.